Olá galerinha, com vocês, canal Matemática de Forma Fácil, aula 173, também é um pedido de um inscrito do meu canal, de nome Caroline, beleza? Eu vou fazer a resolução desse problema, que é da VUNESP, creio eu, de 2017, não lembro o enunciado se é VUNESP 2017, provavelmente sim. Então eu vou fazer o passo a passo, como eu sempre faço, um argumento, comento e debato no vídeo, para que vocês possam entender melhor a matemática, a forma mais objetiva de resolver problemas do tipo diagrama de vem, ou problemas com conjuntos, intersecções e tudo mais, tá bom? Eu vou ler e já resolver o passo a passo, deixa seu like se você gostou, ajuda a divulgar bem esse canal para os nossos estudantes brasileiros, compartilhe, tá bom galerinha? Então tá dizendo assim, uma instituição de ensino concede todos os anos aos seus alunos, bolsas de estudo dos tipos A, B e C, somente. Neste ano, essa instituição concederá ao todo 59 bolsas de estudo, sendo o número de bolsas do tipo A, correspondendo ao dobro e mais três unidades do número de bolsas do tipo B, e o número de bolsas do tipo C, correspondendo a metade do número de bolsas do tipo B. Sendo assim, a soma dos números de bolsas de ensino dos tipos A e C, que essa instituição concederá em 2017 será igual a item A, 43, item B, 45, item C, 47, item D, 49, item E, 51. Bom, vamos às dicas, tá? Os dados no enunciado. Bom, então, este ano, essa instituição é considerar 59 bolsas, tá? Diz tudo, sendo o número de bolsas do tipo A, correspondendo ao dobro em mais três unidades. Então, vem comigo, deixa seu like. A é igual 2B mais três unidades, é o que diz o enunciado problema, tá? Deixa eu ver. E o número de bolsas do tipo C corresponde a metade do número de bolsas do tipo B. Então, C é igual a B sobre 2. Percebam que B é igual a B, apenas isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? E está me dizendo que o total é 59 bolsas. Então, nesse caso, nesse problema, a forma mais evidente de resolução é montar uma equação com os dados que você já tem no problema. Como que eu monto essa equação? Vem comigo. Então, eu faço A mais B mais C igual a 59, que é o total de bolsas. Foi me dado essa dica. Ou seja, o enunciado está expressando claramente isso. O que que A está me dizendo? Que A é igual ao dobro de bolsas B mais três unidades. Então, eu vou só substituir. Então, 2B mais três mais B mais quem que é o C? B sobre 2. B sobre 2 igual a 59, tá bom, galerinha? Bom, o mais conveniente, toda vez que eu me deparo com uma situação de frações, eu tenho que tirar o MMC. E é o que eu vou fazer agora. Então, esse primeiro aqui, eu vou colocar um número 2 no denominador para a fração de 2B mais 3. Vou fazer um denominador 2 para esse número aqui, que corresponde ao B. Então, 2. E esse daqui também um denominador 2 para essa fraçãozinha, que é igual a 59. Aqui eu vou colocar o 2 também para esse número aqui. Agora, o que que eu faço? Como sempre eu mostro nos meus vídeos, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Sempre quando não tem nada, está o número em oculto, eu sei que é o número 1, tá? Então, eu vou colocando o 1 aqui debaixo deles. 2 dividido por 1 dá 2. Olha só, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2B dá 4B, mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3, 6, tá bom? 2 dividido por 1 dá 2, vezes B, vai dar 2B aqui. 2 dividido por 2 dá 1, vezes B dá B. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 59 dá 118. Galera, agora eu elimino o denominador, tá bom? Vou somar quem? Os termos que tem B. Então, 4B mais 2B mais 1B, são 7B. Mais 6, igual a 118. Beleza? Ó, deixa eu levantar a folha, tá bom? Ó, o enunciado tá todo aqui, tá? Vai lendo aí, vocês que estão acompanhando o vídeo, vai dando uma lidinha no enunciado que é extenso, mas vai tirando dúvida também, porque eu vou fazendo, argumentando no vídeo, pra não deixar nenhuma sombra de dúvidas aos meus inscritos. Bom, é conveniente agora eu pegar 7B e transportar o 6 positivo da esquerda pra direita, trocar o sinal. Então, vai ficar 118 menos 6, tá bom galerinha? Então, 7B é igual a 112. Vou jogar pra cá, ó, tem pouco espaço, mas eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho que 7B é igual a 112. Meu B vai ser quem? 112 dividido por 7. Olha só, vou fazer aqui em cima, ó, 112 dividido por 7. Bom, 11 por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. 11 menos 7 dá 4. Abaixo esse 2 aqui. 42 dividido por 7 dá 6. Bom, achei, galera, o valor de B. Meu B vale 16. O que que o problema tá pedindo mesmo? Olha só. Sendo assim, a soma dos números de bolsas de ensino dos tipos A e C que essa instituição considerar em 2017 será igual a? Eu vou somar B que vale 16. Então, vamos lá. A, olha só, a dica, eu vou virar folha, tá? Ó, eu vou fazer atrás. Pra não ficar muito bagunçado, eu vou fazer. O A é 2B mais 3 e o C é B sobre 2. Vamos fazer atrás? Então, A mais C igual. Pergunta. O A é 2B mais 3 unidades e o C é B sobre 2. Então, vou substituir 2 vezes 16 mais 3 mais 16 sobre 2. Tô apenas substituindo. Eu sei que 2 vezes 16 dá 32. 32 mais 3 mais 8. Pronto. 32 mais 3, 35. Com mais 8? Olha só. 43. Então, resposta desse probleminha pedido pela Caroline, que é a minha inscrita no canal, tá? Tô sempre à disposição de vocês, por isso eu peço de like, compartilhe, divulgue, porque eu tô me esforçando pra resolver o que vocês mandam no meu canal. Tá bom, galerinha? Então, resposta A pra Caroline e pra os demais que estão assistindo o meu canal. Eu fiz toda a resolução do passo a passo, virei a página, terminei aqui, encontrei o número 43, que é item da questão. Galerinha, deixa seu like, fiquem todos com Deus e abraços!